A produção registra grande movimento para a compra dos itens da Páscoa. Confira a programação católica da Catedral Metropolitana para Páscoa e veja o que abre e fecha para o feriado da Semana Santa. É agora no TV Mar News. Bom dia! Quinta-feira, 6 de abril, vamos iniciando mais um TV Mar News aqui para vocês e trazendo sempre as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã, tá? Sempre lembrando, né, gente, também para você que nos assiste, que o nosso programa é um oferecimento do plano de saúde Apivida. Aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que cada vez mais investe na sua rede de atendimento para melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz Apivida. Afinal de contas, Apivida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal nas nossas manhãs e conferir os principais destaques da Gazeta de Alagoas. Vamos ver então o que foi destaque na Gazeta de Alagoas. A gente abre aqui, olha. Quatro crianças são mortas em ataque na creche em Blumenau, Santa Catarina. Após o massacre, o Planalto cria grupo e libera 150 milhões contra a violência em escolas. Mais destaques aqui abaixo, gente. Vamos tentar puxar aqui para que a gente possa ler os destaques de baixo também. Alagoas está entre os estados com menor percentual de pessoas na de implantes do país. Estado busca baixo carbono na pecuária e agricultura. Investimentos. Prefeitura de Maceió aponta investimento de mais de 77 milhões em obras no primeiro trimestre, né? E navio traz mais de 3,8 mil turistas à capital alagoana. Presa gangue que lesava aposentados no Nordeste. A gente tem... Sobe um pouco mais também para a gente ver aqui essa foto legenda. Polícia Militar incorpora mil alunos aprovados em concurso. A gente passou aqui para vocês também ao vivo essa situação que aconteceu ontem. E indicado o PM que causou duas mortes na Lagoa. Foi indiciado, perdão, o PM que causou duas mortes na Lagoa com jet ski. Esses são, então, os destaques aqui da Gazeta de Alagoas. E se você quer se aprofundar mais neles, é só acessar gazetadealagoas.com.br e ser assinante também desse tradicional jornal aqui do nosso estado, tá bom? A gente viu aqui, gente, né? Alguns destaques também falando sobre Semana Santa. E olha, para quem aí já está se programando, para quem ainda não conseguiu sair de casa para comprar, garantir o pescado do almoço dessa sexta-feira, né? A gente traz, então, para vocês como é que está a movimentação no mercado do artesanato. No mercado, perdão, da produção aqui na capital, viu? Fernando Palmeira esteve lá e mostra para a gente como é que está a situação por lá. O mercado da produção mostra muito bem a movimentação para se manter a tradição na busca do pescado, na busca de legumes, verduras, o crustáceo, enfim, o camarão. Tudo isso que vai fazer parte da Semana Santa, uma mesa repleta. Aqui se pode muito bem inverter, nem só de ferro vive o homem. Também a preocupação é ter alimentação farta, reunindo a família, claro, em nome da fé. Mas a tradição nos chama a atenção aqui no mercado da produção sobre o bredo. Como é o seu nome? Soraya. Soraya, nos fale um pouco como é que está o preço e como se prepara. É simples preparar o bredo para a Semana Santa? É simples, é igualmente preparar o peixe. Do mesmo jeito, o valor bem em conta, R$10,00, novo, vem de Arapiraca toda a Semana Santa. Soraya, agora para cozinhar o bredo, ele já vai dentro do feijão ou é separadamente? É separado, separadamente ele. Você despinica ele, escalda, escorre e prepara no coco com todas as verduras. Fica igualmente peixe. Bom, você está vendendo legumes, além do tradicional bredo da Semana Santa. Vamos falar de preço. Aqui é? Quente cebolinha. Preço do molho? Um é dois, três por cinco. Três por cinco. O alface? O alface é R$4,00 o pé, couve e folha R$3,00 é cinco, feijão verde R$20,00 e enfim. Pelo jeito, houve uma queda de preço, né? Um pouco, um pouco. Mas não subiu? Não subiu. Pelo menos isso. Mesmo valor de dezembro até agora. Parabéns, bons negócios para você. Feliz Páscoa. Obrigada. Curiosidade da Semana Santa no mercado da produção, da esquina do Chac para a esquina, aliás, esquinão do bacalhau, né, Liz? Esquinão do bacalhau, né, meu filho? Porque essa semana parou, o povo está preferindo levar o bacalhau e o peixinho, né? Então, assim, bacalhau não subiu de preço, continua do mesmo preço de o ano passado, de R$50,00, certo? Entendeu? Então, o bacalhau aqui no mercado, vem para o mercado, está tudo maravilhoso. Maria, por falar em preço do bacalhau, o bacalhau está bonito. Agora, quanto é que estava o preço e quanto é que está agora? Olha, eu vendo bacalhau o ano todo. O bacalhau está R$50,00 o ano todo. Não subiu o bacalhau. Continua R$50,00? E a procura está boa, não está? A procura está maravilhosa, o pessoal, todo mundo tem a tradição de levar, quem não leva um quilo, leva meio, não leva uma bandinha, mas leva. E o Esquinão do Chaco passou a ser, o Esquinão do? Do bacalhau, com certeza. Feliz espaço para você, Maria Linha. Obrigado, meu filho, tudo de bom, viu? Valeu. E o Zé Jonas Santos da Silva está aqui também, na fila, pacientemente esperando. Peixe bonito, ele está perto dos maiores peixes, está gostando da qualidade, do visual do peixe. Mas o preço? A qualidade está boa, agora o preço está meio salgado. É mesmo, estão dizendo aí que baixou o preço. E baixou, não. A cavala você comprava aqui, a R$25,00, está de R$40,00. O quê? O quê? É. Aí, só compra porque é obrigada a comer peixe, né? Mas se não... Mas o que é que você pretende levar também para casa? O peixe, o sururu... Já cumpri, só vim fazer um comprimento do peixe, já. Camarão. Porque isso aí a gente vai comprando antes, deixando lá, porque fica mais barato, né? A patroa gosta de botar o Bredo também? Também. Quando passar ali, vou pegar para levar. Um abraço para você, uma páscoa das melhores. Para você também. Qual é que está sendo mais procurado aí? Essa daí, que é... Qual é o peixe? 45, 50. Que peixe é esse? É dourado, arabaiana, cioba. Bom, o preço, eu sei que a qualidade está boa, mas o preço está melhor do que a qualidade. Tá. Achou? Mas está mais ou menos como estava antes. Mais ou menos. O que você gosta de dizer para os seus clientes aqui que aproveite a qualidade de peixe para na Semana Santa ter peixe com fartura em casa? Fartura. Porque o preço está bom. Está novinho. Está maravilhoso. E é numa quinta-feira como essa, véspera já da sexta-feira, tem que estar tudo pronto em casa para termos uma sexta-feira, claro, de reflexão religiosa e também de se manter a tradição com a fartura na mesa. E o mercado da produção é isso. Olha, é uma fartura do pescado, do crustáceo, do molusco, enfim, de frutas, verduras, legumes, tudo isso, além do bredo que mostramos, e o povo que não para de chegar. Uns acham que o preço está se mantendo, outros acham que o preço aumentou consideravelmente, mas o importante é que o povo está aí, ó. As imagens do Chico Nogueira aqui do mercado da produção, a nossa população se fazendo presente para, nessa Páscoa, manter a tradição. Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Ardô de Mello, no canal 325, NET. Claro. Feliz Páscoa para todos. Orlani, é com você. Movimentação intensa, né, gente? Olha, a gente vem mostrando para vocês, né, desde o início da semana, que as feiras livres e também o Centro Pesqueira estão com o horário estendido exatamente para atender essa demanda, para evitar isso que a gente viu agora na matéria, né? Muita gente circulando lá pelo mercado, porque deixou para a última hora realmente para comprar o pescado, o item da Semana Santa. Agora, gente, olha, me chamou a atenção o preço do feijão, né, gente? R$ 20,00 o preço do feijão verde, feijão de corda que a gente fala, está salgadinho, viu? Não é só o bacalhau que está salgado, não. Olha, a gente mostra para vocês agora, gente, como é que fica o abre e fecha desse feriadão que está para acontecer já a partir de amanhã, viu? Vamos ver detalhes agora com o Fernando Palmeira. Semana Santa por todo o Brasil, Nordeste, Alagoas, Maceió, não é diferente. As tradições estão aí, a mudança no cardápio, na gastronomia, a fé, acima de tudo, para muita gente, mas o comércio também tem prioridade absoluta e faz campanha especial para a Páscoa. E uma programação toda especial para o Centro Comercial Tradicional de Maceió, no feriadão da Semana Santa, que deve, como já está, alterando o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e serviços essenciais, valendo ressaltar que apenas a chamada Sexta-feira da Paixão, esse dia 7, é feriado nacional. E para a gente conferir o que abre, o que fecha, principalmente no Centro Comercial Tradicional de Maceió, a Aliança Comercial informa que as lojas do centro da capital alagoana vão estar fechadas nesse dia 7 de abril, Sexta-feira da Paixão, e no sábado, dia 8, os estabelecimentos vão voltar a abrir normalmente. Os shoppings da cidade, Parque Shopping, Maceió Shopping, por exemplo, também o Parque Shopping fica em cruz das almas com a programação de atendimento especial ao público e tendo a observação aqui que não haverá expediente em setores públicos como a Central Já, unidades do Tribunal de Justiça, cartórios na agência bancária, academia, agências lotéricas e também o funcionamento de Lava Jatos em horário especial, a exemplo dos shops que têm os seus horários especiais em praça de alimentação e também na área de cinema com a programação especial desenvolvida por cada um desses complexos de estabelecimentos comerciais, são os nossos shoppings de nossa capital. Aqui do Centro de Maceió, acompanhando toda essa movimentação da quinta-feira, umas imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardol de Mello no canal 525 NET, claro, e a gente segue no TV Mar News com você, Paul Lani Santos. Pois é, né gente, conferindo aí o AbreFest, a gente também tem horários especiais, viu gente, para os mercados e feiras livres. Olha, no mercado de Jaraguá a gente vai ter um funcionamento normal até as 16 horas no dia de hoje. Amanhã o mercado de Jaraguá será fechado. No sábado a gente volta a ter o funcionamento normal das 6 às 16 e no domingo das 6 às 14 horas. Centro Pesqueiro, a gente tem um horário, teve um horário diferenciado também, né, de segunda a hoje. Amanhã então funciona de 6 horas até meio-dia e sábado e domingo das 6 às 15 horas. Na ferinha da Jatiuca, que tem aqui próximo também a nossa TV, né, a gente tem um horário também diferenciado. Teve um horário diferenciado das 7 às 16 horas. Amanhã a gente continua funcionando até 1 hora da tarde e sábado até as 16 horas. Mercado e feira do Jacintinho, gente. De segunda a quinta funcionou então até as 18. Amanhã, sábado e domingo das 5 e meia até as 15 horas. O mercado e feira de tabuleiro do Beneditos Bentes funcionam normalmente durante esse período. Agora a gente também precisa chamar atenção para o funcionamento do mercado da produção. abriu até as 15 horas, né, até hoje. Amanhã abre até as 13 horas, das 5 da manhã até as 13 horas. Sábado dá 5 até as 15 e domingo dá 5 até as 13 horas. Lembrando que é claro, né, geralmente, como geralmente acontece, que os bancos não terão atendimento bancário nessa sexta-feira. Essas são as informações e estamos aqui para vocês. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo ainda mais informações. É já, já. Tchau, tchau. 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 Tchau.